A BNB Chain, que é a blockchain ligada à Binance, informou nesta quinta-feira que precisou pausar a rede BSC devido a atividades irregulares que mais tarde se mostraram como um hack. E muita gente está se questionando se os seus fundos estão seguros, se a BNB vai cair e como isso foi acontecer. E é sobre isso que falaremos agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema Finanças e Criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante. E dito isso, agora vamos entender o que é que está acontecendo. Meus amigos, na noite dessa quinta-feira começaram a surgir rumores de que a rede BNB Chain foi hackeada. Segundo relatos do Twitter e do Reddit, um endereço recebeu milhões de dólares em tokens BNB. O BNB Chain é a rede blockchain da Binance que compete com o Ethereum. A Binance é a maior corretora de criptomoedas no mundo e o token BNB nativo da rede BNB Chain é a quinta maior criptomoeda por capitalização de mercado com um valor total de 46 bilhões, atrás apenas da USDC, USDT, da Tether, Ethereum e Bitcoin. Com o rumor de hacke, a Binance anunciou a paralisação da rede BNB, resultando em saques e depósitos travados. Mais tarde, a Binance confirmou o hacker informando que estimativas iniciais apontam para 110 milhões roubados da rede por meio de exploração. E de acordo com especialistas de segurança que monitoram transferências suspeitas nas blockchains mais populares, pelo menos 718 milhões de dólares foram transferidos para um endereço suspeito, ou cerca de 3,7 bilhões de reais. O endereço que recebeu os tokens identificados como FakePish em 290 realizou cerca de 133 transações milionárias em menos de uma hora, acendendo um alerta na comunidade de criptomoedas. E de acordo com dados do The Bank, o endereço em questão possui mais de 540 milhões em criptomoedas, com participações em Ether, Matic e FTN. Contudo, a BNB Chain informou que as estimativas iniciais para os fundos retirados da BSC estão entre 70 e 80 milhões. No entanto, graças à comunidade e aos nossos parceiros de segurança internos e externos, cerca de 7 milhões já foram congelados, Então, pessoal, antes de começar, eu já queria deixar claro que não foi a Binance que foi hackeada, e sim a rede BSC, que é uma bridge, uma ponte, tal qual como foi o hack da Runin do X-Infinity. O hacker que teve a sua carteira identificada aqui acabou por roubar aí 2 milhões de BNB, mas ele sabia que ele não podia ficar com o BNB e que ele tinha que tirar da rede da Binance, porque ele sabe que eles têm o controle e que eles poderiam aí impedir que ele movimentasse os fundos ou alguma coisa assim do tipo. Então, o que é que ele fez? Ele pegou aí metade desses BNBs, 900 mil BNBs, e jogou aqui na Vênus como garantia. Essas 900 mil BNBs são o equivalente aqui a esses 255 milhões de dólares. Ele pegou esses 255 milhões de dólares, jogou aqui na Vênus, mas ele só pode tirar até 80% desse valor. Só que se a gente olhar aqui, o valor foi bem menor do que o que ele podia tirar, e provavelmente por falta de liquidez na plataforma da Vênus. No final, ele pegou aí um certo valor em cada stablecoin, e agora ele pode bridar entre uma rede e outra. Ele jogou aqui cerca de 52 milhões para a rede Ethereum, 3 milhões na rede Avalanche, 3 milhões na rede Arbitrium, 1 milhão na Optimism, 400 mil na Polygon, 48 milhões na Phantom, e por aí vai. Ele saiu distribuindo aí o dinheiro dele entre as redes. Se a gente olha aqui no EtherScan, a gente vê que a carteira dele já está com essa tag de hack, e em resumo, o cara acabou criando aí um sistema para poder movimentar aí o dinheiro de toda forma possível. Eu não sei se as outras corretoras vão aí se manifestar para fazer algum tipo de bloqueio, mas provavelmente vão, mas esse valor aqui de Ether e de W Ether não tem mais o que fazer. Esses quase 45, 50 milhões não tem mais o que fazer. Esse dinheiro aí já é dele. Ah, mas a carteira dele está marcada, está na blacklist e tudo. Bom, tá, até ele colocar aí o dinheiro num mixer de criptomoedas como o Tornado Cash, ou o próprio Tornado Cash, e embaralhar as transações e aí lavar o dinheiro. Algumas pessoas também ficaram preocupadas com o preço do BNB, se isso ia afetar de alguma forma. E olhando aqui o gráfico diário, o que a gente vê aqui é que teve uma queda de cerca de 5%, que eu acredito que seja uma queda normal do mercado, inclusive como outros ativos também estão em queda. Eu acredito que se tivesse que cair alguma coisa, assim, uma queda muito forte, teria que ter sido no momento que foi anunciado esse hack. Então, eu acredito que até agora, se não teve, se o preço não apresentou essa queda, não vai apresentar mais. Pelo menos não por essa razão. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.